My dear, my darling, sejam muito bem-vindos. Tô aqui no Guarujá, especificamente no condomínio Jardim Acapulco. Vou te mostrar essa mansão extraordinária que eu conheci, acabei de fazer aquele vídeo mais curto, que eu pego o celular e estai filmando. Já fiz um, vou fazer agora um pouco mais produzido. Quem tá filmando rica, vocês já conhecem. Já quero aproveitar, deixa uma curtida aí no vídeo, porque isso dá sorte pra você. Então vamos lá? A fachada você já mostrou no drone, né, Rica? Já vai colocar, nesse momento aparece as edições aí, ó. Olha a imagem aérea dessa casa. Não vou entrar por aqui, a gente tá sem a chave da porta principal, mas saiba que nós temos essa porta imponente aqui. Entradas pelas duas laterais, eu tenho uma entrada por ali, uma entrada de lá. E tem uma, na verdade, tem uma quarta entrada aqui pela garagem. Chegou com os carros, colocou, tem uma portinha que dá acesso à casa. Vamos por lá agora, Rica? Ou você já vai fazer um teleporte aqui? Fingi que eu tô entrando aqui. Entrei. Entrei. Vocês viram que aqui ela é um pouco menor, mas lá por fora ela continua, essa madeira. Então dá a impressão que é uma portona. Quem tá olhando de fora, tá olhando de longe, tem uma porta gigante. Só que é só esse pedaço aqui. É mais prático, mais leve e não perde a estética. Eu não conheci dessas quadrias e elas são, tem um isolamento bacana. Ela tem uma tela, todas as esquadrias aqui dentro dos quartos são assim. Ele tem uma tela, tem um vidro e tem a parte de automação. Apertou o controle remoto, desceu, ou seja, sem isolamento acústico, isolamento térmico. Blackout total, se precisar. Seja muito bem-vindo, estamos entrando pela janela do quarto. Sistema de som nos quartos. Olha só, caixinhas de som. E não é só nesse, tá? Essa aqui é a suíte térrea. Nós temos nesse imóvel aqui, Rica, seis suítes. Seis suítes plenas nesse imóvel. Todas elas com bastante iluminação. E o bacana da iluminação é que eles separaram. Tipo assim, então você consegue acender as luzes daqui. Acende uma, acende outra, acende de lá. Tá assistindo alguma coisa? Tá lendo um livro? Quer um conforto visual melhor? Eles separaram bastante. Não é aquele tipo de tomada que você aperta e liga tudo de uma vez. Eles separaram. E todos os quartos com sistema de som, como eu disse. Aqui a gente tem um closet. Deixa eu até fechar aqui. Closet. Banheiro da suíte. Dá uma olhada. Mostra pra eles aqui os detalhes dos metais. Todos inox. Tudo de muita qualidade. Muito bom gosto também. O acabamento muito bem feito do imóvel. É uma casona, né? São 900 metros quadrados de área construída de casa. Um lote de mil metros quadrados. Aqui no Condomínio Acapulco. É uma das etapas, tá? Eu tô conhecendo aos poucos. Eu fiz o outro vídeo e o pessoal começou a me corrigir falando do tamanho dos lotes. É porque tem etapas. Tem uma delas que são lotes a partir de mil metros, né? Então são lotes maiores. Aqui é aquela porta que eu te falei que dá pra garagem. Né? A garagem desceu. Pode entrar por aqui. Lavabo. Acho que é importante mostrar esse lavabo, Henrique. Porque ele tá muito bonito. Essa pedra aqui é surreal. Olha só os metais. Essa torneira é show. Não. Top. Tem essa aqui e tem uma interna. Aqui é o lavabo também. A casa. Olha só a visão da casa, cara. Olha isso aqui. Você entrou. Essa é a visão que você tem do imóvel. Aqui a gente tem um espelho d'água dentro da sua casa. Não sei se dá pra criar umas carpas aqui, uns negócios. Olha só. Espelho d'água aqui dentro. É uma casa que ela tem muita iluminação natural. Agora eu tô aproveitando muito a iluminação artificial porque as cortinas estão fechadas. Mas imagina, abriu todas essas cortinas, você vai pegar a claridade do dia todinho. E o que é legal, ela tem uma cascata rica, que dá pra ver daqui, ó. É uma cascata que desce pelos vidros, cara. Lá de fora o pessoal vai ter uma noção melhor. E isso passa lá na frente do imóvel também, tá? Aqui. Olha que delícia. Tem que fazer a compensação de luz aí, né? Tem algumas fontes ali fora. Jardim vertical. Projeto de paisagismo da casa tá lindo. Essa cortina aqui é de altíssimo nível, cara. E o bacana é que o espelho d'água, ele contorna a casa. Ele tá aqui por dentro, ele dá sequência ali fora. Ele passa aqui pela lateral, ó. Ele passa na lateral todinha, aqui da sala. E dá sequência lá fora. No fundo da casa. Eu não sei se funcionaria pros meus filhos. Eu consigo imaginar o Arthur e a Anne correndo aqui dentro desse... Ah, cara, certeza. Um dia ou outro eu ia ter que deixar, né? Pra eles brincarem e experimentarem. Olha só a amplitude dessa sala. O pé direito... Esse pé direito aqui é mais alto do que um pé direito duplo convencional, tá? Ele é mais alto. Ar-condicionados K7 já instalados. Iluminação já instalada pra você. Os lustres são lindos, né? Tanto esse quanto aquele lustre ali, cara. Aquele ali é lindo, velho. Quem me acompanha já conhece. Olha o que eu achei aqui nessa sala. Uma lupa. Isso aqui é pra comprovar a minha teoria de que toda casa de bacana tem que ter uma lupa. Eu não sei a explicação disso, tá? Eu sei que a gente visitava muitos decorados de luxo. Todos os decorados que eu ia sempre tinha uma decoração. Uma lupa. Eu falei, ó, sucesso deixa pistas, né? Sucesso deixa pistas. Então tá aqui. Inclusive vou deixar no link desse vídeo. Eu, que sou sagaz, né? Tem uma lupa do Ricardo Martins. Você que às vezes quer presentear um cliente. Ou você mesmo quer comprar, você quer me abençoar, quer abençoar a sua casa com essa decoração bacana. Não é essa lupa minha, tá? Eu só usei exemplo porque tava aqui na decoração. A gente já mostrou o quarto térreo. Mostramos a sala. Aquele detalhe da madeira ali com iluminação ficou lindo, cara. Aqui na sala temos um home. Home cinema. Isolamento acústico bom, cara. Aqui dentro. Olha só o tamanho desse home cinema. Sistema de som. Olha aqui. Uma, duas, cinco caixas aqui em cima. Um sub aqui embaixo. Esse aqui, Rico, eu não liguei. Mas com certeza é aquele assim, barulho de cinema mesmo. SuperSystem Sound Surround Mega Plus Blaster. Aqui, ó. Esse aqui é lindão, cara. Deixa eu... Eu vou até sentar aqui pro pessoal ter a noção do tamanho. Olha isso aqui. Olha o tamanho desse sofá. Cabe, cara. Eu não sou pequeno, velho. Eu não sou baixinho. Passei raiva esse dia, gente. Fiz um vídeo com os adolescentes que me encontraram numa loja de açaí. Aí tinha uma menina que tava na minha frente. Ela era muito alta, cara. Ela devia ter um metro e noventa. Noventa e cinco. E eu perto dela fiquei muito pequena. E o povo falou que eu tinha um metro e meio. Não é, gente. Eu tenho um metro e oitenta e três. Então, assim, cabe... É um sofazão, tá? Você viu o tamanho aqui. Isso aqui é um baita de um sofá. Estamos na área de lazer da sua casa. Agora o barulho da cascata vai concorrer um pouco com a minha voz. Mas... Aquela cascata ali depois a gente vai mostrar pra vocês. Além... Desça que desce pelos vidros que eu tinha mostrado. Rica, vem andando assim, ó. Mostra aqui pra galera. O espelho d'água que dá sequência em torno da casa e entra lá pra sala. Você tem esse espaço aqui. Uma ducha bem na frente de onde o Rica tá filmando. Jardim vertical nas laterais da casa. Paraíso, cara. Apaixonante. É tudo muito lindo. Olha só esse gourmet. Eu não sei se vocês gostam de receber pessoas na sua casa. Se você gosta, isso aqui é importante pra você. Gosta de fazer uma festa? Gosta de... Né? Às vezes colocar uma música... O que que você curte? Sertanejo? Você curte... Gosta de um rock? Por exemplo. Você colocou aqui. Aqui tem um telão. O telão vai descer. Pode colocar um videoclipe rodando. Sistema de som. Aqui nessa área externa todinha. Ali mais um sub. Olha só. Tem um sub pra dar o grave aqui. Como vocês podem ver. Sistema de segurança na casa também. Câmeras. Não ficou praticamente ponto cego aqui embaixo, tá? Você tem o sistema de câmeras bem em cima de você aí, ó. Espaço gourmet. Churrasqueira. Chopeira que não pode faltar, tá? Pro fim de semana. Aqui a churrasqueirona top. Já imagina você recebendo seus amigos. Recebendo seus... Familiares. Pessoas que são importantes pra você. Usando esse espaço no seu fim de semana. Eu fiquei sabendo que aqui no Guarujá, especificamente nesse condomínio Acapulco, tem muita gente que... Às vezes o cara mora em São Paulo, capital. Ele é empresário. Ele tem negócios pra lá. E ele usa aqui como segunda moradia. Depois da pandemia, né? Depois da pandemia, deu uma pequena alterada nisso. Por quê? Por causa da pandemia, as pessoas foram forçadas a utilizar mais o home office, né? Reuniões à distância, trabalho um pouco mais remoto. Então, isso permitiu uma migração de pessoas pra primeira moradia pra cá. Mas, de forma geral, segunda moradia, paraíso. Pra você passar fim de semana, litoral paulista. Condomínio extremamente seguro, lindo, maravilhoso. Acesso a algumas praias muito exclusivas aqui em volta, tá? Você que tá assistindo não conhece Guarujá. Aqui nós temos algumas praias muito exclusivas. Aqui próximo. Aqui pela lateral, é importante falar, Rica. Pegou aqui por trás. Aqui a gente tem uma... Tipo uma casa de caseiro ou de motorista pra funcionários que trabalham na casa, trabalham contigo. Tem aqui um espaço que ficou separado aqui pra manter a privacidade dos moradores. A piscina. Eu acho que é importante falar dela porque é uma baita de uma piscina. Uma parte mais profunda com as hidros aqui do lado. Uma parte mais profunda de lá ainda, com acesso à sauna. Uma sauna molhada ali, ó. Terminou a sauna, dá um mergulho ali pra dentro. Ali a gente tem um deck mais raso. Ou pra criança, ou o que a gente chama de deck molhado, né? Dá pra colocar até umas cadeiras ali, dependendo do móvel, dá pra colocar aqui também. E uma raia ali no fundo. A gente precisa mostrar aquela raia. Chega aí. Você que é o Michael Phelps, de São Paulo. Pode nadar aqui, ó. Hoje, eu vim mostrar... Eu tô a paisana, tá, gente? Tô vestido assim. Eu não trabalho assim, normalmente, atendendo clientes. Depende do cliente, né? Eu vou atender um jogador de futebol, eu vou de jogador caro. Vou atender um artista. Às vezes, eu gosto de conectar muito com o cliente que eu tô atendendo, né? Se é um cliente que é mais espojado, mais tranquilo, eu vi isso assim. Aí eu tava aqui, durante a filmagem anterior que eu fiz, chegou um cliente pra ser atendido por outros corretores. E as pessoas me conheciam. Eu acho que tinha umas quatro meninas, não era, ô Rica? A família. Aí elas me conheciam do TikTok. Pensa? Olha o alcance, gente. Pra vocês terem uma ideia de como funciona o nosso trabalho. Hidromassagem aqui, ó, pra um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete lugares, pelo menos, aqui. A televisão ficou ali atrás do Rica. Jardim vertical aqui, sistema de som aqui todo. Você tomando seu espumante, curtindo seu momento, aqui na sua hidromassagem, com essa vista da casa. Precisa de mais o que, Rica? Só de Jesus na sua vida. O resto tá aqui, ó. Vamos lá? Vamos conhecer agora. A gente visitou a cozinha? Ainda não, né? Vamos conhecer a cozinha, gente? Aqui a gente tem uma cozinha que ficou conectada com a área gourmet, através dessa esquadria. Quer uma cozinha mais isolada? Fechou a porta. Pronto. Da mesma forma dali, ó. Eu tenho uma integração. Se eu quiser, eu fecho e corto essa integração. Bancada de ilha, fogão, coifa. Uma coifa linda, diga-se de passagem. Uma bancada no Silestone. Espaço aqui, ó. Já imagina você tomando café da manhã com seus filhos aqui todos os dias. Os armários estão de muito bom gosto. Tudo muito tornando. Eletrodomésticos, tudo de excelente qualidade. Tudo top de linha. Uma baita de uma cozinha. Muito boa. Vamos dar uma olhada na área íntima do imóvel? Nos quartos. E aí, Ricardo? Tá gostando da casa? Tá, eu gostei. Essa aqui te atende? Eu gostaria de deixar a perda assim, só. Tem vista. Vamos subir essa escada linda. Guarda-corpo de inox com vidro. É uma escada bem confortável. Ela é mais larga. Boa de subir. Tem escada que você tem um medo de subir assim. Dá uma sensação ruim. Os degraus estão numa distância boa. confortável. Aqui, ó, cara. Isso aqui tem que filmar, cara. Vou fazer um TikTok nesse negócio aqui. Preciso filmar isso aqui. Olha que lustre mais apaixonante, cara. Olha aqui essa vista do pavimento de cima da casa. Tem coisas que as palavras não conseguem descrever, né? Isso aqui eu preciso mostrar. Não adianta o tanto que eu falar aqui. O que você vê aqui tá sendo muito mais... Faz muito mais sentido. Eu quero começar mostrando as suítes pra vocês. Aqui em cima a gente tem cinco suítes. Quero começar mostrando dessa. As portas brancas também. Muito sofisticadas. Armário. Ficou de fora a fora aqui no canto. Um closet. Banheiro da suíte. Por favor. Sistema de som aqui também. Olha só as caixas de som aqui no quarto. Muitos acionadores de iluminação. Você pode acender a iluminação de forma específica. TV zona aqui na frente. Imagina essa casa aqui decorada. Porque ela tá mobiliada de forma mais genérica. Agora você imagina ela completamente mobiliada, decorada com o seu gosto, no seu padrão. Isso aqui vai ficar maravilhoso. Sacada aqui na frente. Acho que vale a pena mostrar aquela serra ali. Olha aqui. A vista que você vai ter da sua casa. Cara, aqui é muito bonito. Aqui é muito bonito. Vamos para as outras suítes agora. Hoje o dia tá mais ameno, né? Um dia tranquilo. Não peguei calor aqui no Guarujá. Não sei se costuma ser quente. Cheguei num dia que tá assim. Tá tranquilo. Tá ameno o clima. Mais uma suíte de cá. Reparei agora. O pé direito desses quartos. Um pé direito bem maior. Isso porque já tá com rebaixo de gesso. Então assim, ele dá aquela sensação mais gostosa de amplitude. Quando você tem um pé direito baixinho. Claustrofobia, né? Você tem a sensação que tá apertado. Aqui se dá aquela amplitude gostosa. Se a galera tá com uma dúvida se o pé direito é alto, mesmo você que é pequeno. Não faça isso. Eu tenho 1,83m, gente. Aqui, ó. A gente tem uma cama que ela deve ser uma queen mais uma de solteiro. Então dá pra ter uma noção bacana dos espaços. É um baita de um quarto e ainda ficou com uma sacadinha aqui. Lembrando que todas as esquadrias aqui dos quartos, essas portas, você tem aquelas três folhas, né? Você tem uma de tela, tem uma de vidro e tem a outra que desce pra fazer o blackout total. Que é automatizada. Aqui a gente tem o banheiro da suíte. Os armários ficaram aqui na lateral. Aqui, mais uma suíte. Esse detalhe aqui na madeira com iluminação. Eu, assim, sou suspeito de falar porque eu gosto muito de detalhe em madeira. E eu achei que ficou extraordinário. As portas também com isolamento, tá? Essa borrachinha aqui pra não dar pancada na porta e pra isolar quando fechou também. Isolamento acústico. Banheiro da suíte. Armários ficaram aqui no quanto. Mais um quarto com uma cama queen e uma cama de solteiro. São quartos grandes. Vários acionamentos de iluminação. Sistema de som também nesses quartos. Cara, é um imóvel de altíssimo nível. Altíssimo nível. E pelo preço, ele tá muito interessante. Muito interessante. Vamos lá? Iluminação nos rodapés. Roupeiro aqui no caminho. Essa suíte, vou deixar com uma cerejinha do bolo. Já, já a gente volta nela. Essa suíte de cá. Também com a cama. Essa cama já é um pouco maior. Provavelmente ele é uma king e uma cama solteiro. Quarto maior. Armário ficou dali. Sistema de som também nesses quartos. Todos eles com o ar-condicionado inverter já instalado. Climatizado. Essa aqui já com uma sacada pro fundo. Ajusta aí a iluminação, Rica. Essa, a vista da sua sacada. Algo importante a se mencionar. É que ali, repare gente. Eles colocaram um paisagismo até na parte que o morador normalmente não acessa ali. Mas pra ter uma vista agradável, pra não ser só o telhado do vizinho. Colocaram um paisagismo aqui em cima. Aquilo ali é o que? Jabuticabeira? Ah, eu não... Daqui eu não consigo identificar. Mas tem um paisagismo. Olha que bacana. E agora pra gente finalizar o nosso tour, eu quero te mostrar a suíte principal. Que tá apaixonante. Porta pivotante. Uma porta mais larga, maior. Armário. Um roupeiro aqui no cantinho. Bem-vindo a sua suíte. Deixa eu só checar um negócio aqui. Aspiração de pó central. Na casa, tá? Bem-vindo a sua suíte. Ao quarto master. Uma camona super king. Um sofazão aqui na frente. Um sofá? Divã? Como é que chama isso aqui? Sei que é massa. Não, mas o divã é o nome daquele lugarzinho que senta, né? Eu não sei exatamente qual seria o nome desse aqui. Sei que é massa pra caramba. Cortinona. Olha o tamanho dessa porta. Vamos fechar a cortina aqui. Não. Aí sistema de som também. Colocou um climinha. Eu não sei se tá com automação completamente pra esses sons aqui. Mas aí você já pensou? Chegou, colocou uma musiquinha romântica. Pronto. Já é o clima pro love. Love moments. Como diz o Johnny, né? Ele fala... Love moments. Já manda aquela assim. Com vista também pra área de lazer. A mesma vista daquela sacada de lá. Olha só a sua vista pra área de lazer. Da sua sacada. Acordou cedo. Pode tomar um cafezinho aqui na varanda. Dá pra colocar móveis de varanda aqui. E agora a gente vai finalizar o nosso tour dentro da sala de banho. Passando primeiro pelo closet. Closet. Deixa eu ficar aqui pra vocês terem uma noção do tamanho do closet. Closet daqui. E aqui a sua sala de banho. Banheira de hidromassagem pra dois lugares. Aqui tem jato pra tudo quanto é lado do seu corpo, meu querido. Isso aqui é massagem intensiva. Olha isso aqui. Duas cubas entalhadas. Torneira de bica inox. Torneira linda. Espelhão. Duas duchas. Iluminaçãozinha. Pra gerar um clima. E agora eu quero finalizar o vídeo aqui com essa vista aqui pra cá, Rica. Chega aí. Esse móvel aqui no Jardim Acapulco. Aqui no Guarujá. 900 metros de área construída de casa. Mil metros quadrados de terreno. A My Broker tá aqui pra te atender agora, tá? Se você tem imóvel, você tá querendo fazer a venda do seu. Ou se você tá procurando imóvel pra comprar. Agora a gente pode te assessorar nisso. A My Broker foi instalada primeiramente em São Paulo, capital. Mas agora estamos vindo aqui pro litoral pra te atender melhor. Então, falou imóveis, falou com a My Broker, pode conversar com a nossa equipe. Tem detalhes na descrição do vídeo, detalhes do imóvel. E tem o número da captadora responsável. Então você ligou pra ela, conversou. A gente vai prestar um atendimento pra você aqui de altíssimo nível. Muitíssimo obrigado. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Clica no curtir, porque isso me ajuda demais. E isso dá sorte pra você, já falei. Então você clica no curtir, deixa um comentáriozinho pra gente, um feedback. Muito obrigado, eu te abençoo e até o próximo vídeo.